Fala ai pessoal, Chacal aqui e hoje vamos voltar ai né, mais um desafio que vocês me pedem para fazer ai, eu vou fazer hoje Então, o Gustavo Brasil Games falou assim, Chacal, joga de AK-33, sem mira, com lança e baioneta, então ta aqui ó, o lança, a baioneta e sem mira E vamos ver o que eu faço lá né, o importante é ficar positivo, já volto ai Bom, voltando aqui então pessoal, achei uma aqui ó, olha ai o depote, olha ai ó, então vamo lá, baioneta e lança e granada sem mira, sem porra nenhuma Vamo lá, o que eu vou fazer aqui, desafio do, quem é mesmo, o Gustavo, faz tempo que ele me pediu, mas é que eu, esse desafio eu tava meio com preguiça de fazer Mas hoje eu vou fazer ai pra vocês, tá, eu to destruindo o meu KD, mas foda-se, danada, faz parte, olha lá, põe a carinha ali vai O que que o cara ta aqui? Passou, ele passou, cadê? Cadê? Ah, só deu hit no cara velho Mas ta bom, o negócio é ser feliz E vamos usar uma arotagem aqui ó Um já foi, outro já foi Ah, era pra poder usar baioneta, esqueci Danada, vamo lá Esse desafio é gostoso, mas ao mesmo tempo é foda Porque você destrói o KD, você joga com configuração Você não quer jogar antes Então é meio É embaçado Ups, a granada ta aqui Deixa ver, a granada ta aqui Vamo usar uma arotagem aqui ó Ah, não deu velho Que porra Tô alugar um TS aí pessoal, não liga não Acabei de acordar Domingão Acabei de acordar Ah, ele falou que não falou nada de granada Eu vou usar granada Aqui ó Ó Haha, granadeiro Ta fodeiro meninão Ah, fica Vamo dar uma volta aqui Sai daqui Sai daqui Ah Aí não Porra Bora lá Galera Galera, vê se vocês pedem um desafio mais fácil né Deixem lá nos comentários cara Que eu faço, se demora mas eu faço Eu faço Eu faço sim pra vocês tá, não custa nada meu, isso aqui é gostoso, eu gosto de jogar E é bom a gente fazer desafios né Ó Tô clicando tá galera Tô clicando porque Ela sem o O cabo E o supressor Ou as miras Ela tem um spread fodeido Ah fodeu Ela tem um spread muito alto Então é difícil você tá controlando Não dá pra você ter uma ideia ó Ó Cadê? Vamo achar uma paredona aqui ó Ó Só com mira Olha pra você ver a bosta que é Então É... É meio difícil Tem que ser ligeiro Vamo ver se eu consigo pegar um aqui na No lança Ah Errei o cara 12 barra 6 Tá bom Importante é ficar positivo Ou empatar os frags né Essa é a minha finalidade Não é... Fazer frag até mesmo porque É meio embaçado jogar com esse negócio aqui O médico vindo atrás de mim Morreu Tem um aqui ó Sai daqui Esse foi meu dedão De perto é dedão Não tem como Você viu alguma bichinha pura pra carai Eu tenho um spread violentasso Sai carai Não trava não Ah eu morro sempre na clay véi Dimune Morra cara Vamo ver se os mediquinho ó Me dá uma forcinha aqui Coletinha Vem mediquinho Vem mediquinho Ajuda pra chacalzito Vamo lá Cara eu tenho percebido Tá tão difícil a gente achar sala Cara eu achei O pessoal tá jogando muita capture É... Talvez por causa do XP né Ai o cara me matou Talvez por causa do capture E... E os cara tão meio que Que eu percebi Tão discriminando muito as classes de médico Principalmente em hangar Olha o deporte Os cara não tão deixando A classe liberada Tá uma pena né Os médicos aí tão meio bravos com isso Acredito eu Putz cara Eles tão meio bravos com isso Porque... Quem gosta de jogar na classe de médico né meu É... Acha meio ruim Beleza? É... Eu tenho percebido também cara Que eu tô... Eu tô postando Postei... Fiz um post lá no Warface Brasil É... É... Divulgando o clã WFX O canal do clã Mas... Cara... Como tem gente que não gosta da gente Cara... Eu não sei porque velho É... Uma porque... Vocês são... Full cash É... Cara... O bagulho tá ali Você compra se você quiser É... Se você não quiser Você não compra Então... Galera... Vamos parar... Vamos ter... Bom... A gente... A gente... Procura respeitar todos os players É... Não fica com postagens bestas Ridículas Eu tenho lá vendo a molecada É... Postar... Embaixo do meu... Do meu post lá É... Mais um aí ó... Então... É meio... Esquisito isso Eu não gosto disso Mas... Tem que ler Eu nem respondo Eu não perco nem tempo Cara... Não perco nem tempo Com isso Porque é bobagem Vocês sabem que é bobagem Eu não gosto disso Vocês nunca me viram... É... Metido em certas confusões De... De postagem Eu ignoro Eu não faço... Quer comentar lá Falar mal... Falar mal... Até no meu... Nos meus vídeos Os caras metendo o pau lá Ah... Ah... É que... Vocês não jogam com o For Death Tem alguns casos Que a gente não joga Mas... É... Não é que a gente não quer... Jogar É pra não arrumar treta Não é gente Entendeu? A gente não quer treta A gente quer jogar na boa Não é meu E... Então... Galera fica aí Com essas... Puta cara... É ridículo Eu posto um bagulho lá Vem outro Porque é cache É cache É isso? Foda-se cara Você quer jogar de cache? Você joga Você quer jogar de full GP? Você joga Você quer jogar... Alguma modalidade de jogo aí... GGC Sei lá o que Agora teve uma união aí Ah... Gostei muito das regras Que puseram aí Open Cup né meu Que houve uma... Uma união Uma reunião dos pessoal Que gosta de jogar E tão divulgando aí Né meu Então... Tô achando bacana Não... Não tive oportunidade de jogar ainda Essa modalidade Mas eu... Pretendo jogar Claro Pra ver qual é que é né Vamos jogar de... Vou tentar jogar de tape Ou SCAR Ou XM8 Tão me pedindo pra mim fazer um vídeo de novo da... Puta cara... Da UMP e da XM8 Então eu vou tá fazendo pra vocês Mas é... Vamos fazer uma partida aleatória Vou só brincar um pouquinho com elas né E com algumas modificações que me pediram Beleza... É... Mais pra vocês estarem olhando... Cara... Difícil jogar sem mira hein meu Ai ó... Mais pra vocês estarem olhando Vendo... Vendo como que é o game Beleza... Minha intenção não é fazer frag Tá pessoal... Nunca... Eu sempre jogo e falo isso cara Se eu quiser fazer frag Eu pego uma sala aleatória e gravo Eu faço frag pra vocês Porque... Porque... Eu... Faço... Vídeos pra mostrar pra vocês E... Vocês... Gostarem do vídeo Não quero arrumar a sala com free kill não Como eu vejo muita gente fazer Mas minha intenção não é essa né Minha intenção é jogar Brincar aqui Foda esse frag Eu não ligo pra frag mesmo Não ligo pra KD Mas pra vocês estarem vendo A modificação que eu fiz aqui na arma Que o Gustavo BR Games pediu Tá ai Desafio cumprida hein O Gustavo Ah... Não deu granadeira na porra Então é... É mais ou menos isso Pra vocês estarem vendo E... Outra coisa galera Eu sei que tem muita gente Que gosta dos meus vídeos Porra cara Eu to super feliz Porque... Eu vi um comentário E o cara falou assim Ô Chacal O seu canal De dicas de armas É um dos melhores Que eu vi no Youtube Relacionados ao Airface Obrigado Fico feliz por isso É incrível Esse canal Você fazendo Reviews de armas E não ser patrocinado Pra Level Up Pois bem cara Eu acredito que A Level Up Vai sim Dar itens Pra pessoas Que tem canal grande Participou da Pio League Por enquanto Eu não tentei isso Também não quero Né... Vou deixar rolar aí E ver o que acontece Mas é isso aí galera Se gostou desse vídeo Deixa o seu like Adiciona os favoritos Compartilha Vamos chegar a 2k Tá quase E... É nóis Um abraço a todos Valeu Fui